Os devotos do Divino Ele nascerá do povo, ai, ai Olha quem eu encontrei aqui na festa do Divino, a nossa repórter Mirim Há algumas edições anteriores, hoje está vestida como uma princesa Linda você, hein, Pietra? Como é que você está se sentindo? É como uma mini imperatriz Conta pra gente, você demorou muito pra se arrumar hoje? Sim, que aí tinha que arrumar o cabelo, um montão de coisa Ele desmanchava, tinha que fazer o retaco final É muito ruim Mas era isso que você imaginava ser mini imperatriz? Sim, é, igualzinho E o seu imperador, cadê que a gente não achou ele aqui? É que ele está lá comendo Não passou frio com essa roupa, né, Pietra? Não, não passou nem um pouquinho Você se emocionou quando entrou na igreja? Sim, já me emocionei, já achei que eu era uma mini imperatriz mesmo Se achou num conto de fadas brincando? É, bem assim mesmo Então conta lá pro pessoal, que horas você vai tirar essa roupa hoje? Agora, porque ela está me incomodando muito É duro ser bonita, né? Muito Os devotos do divino Ele nascerá do povo Ai, ai Amém.